Tirem as crianças da sala, né? Alô, Bonfá, com sua permissão, hein? Como se tivesse televisão, né? Mas é que vamos falar sobre sexo. E sexo é um grande tabu, né? Aliás, o pessoal, não sei se pratica muito sexo, mas que gosta de curtir. Olha aqui no meu site, toda vez que vem um post sobre sexo, dá não sei quantas mil visualizações. Esse daqui, por exemplo, confira algumas sugestões de posições sexuais exóticas para apimentar sua relação. 52.776 pessoas foram alcançadas. E a Rosângela falou, que vontade, amigo! Por falar em posição, a Bruninha mandou para o meu site a pergunta, João Bidu, qual a posição que dá mais prazer na hora do sexo? Ô, Bruninha, aí você me apertou, né? Cada pessoa tem sua preferência, principalmente a mulher, mas você pode tentar Canguru perneta, papai e mamãe, que é o tradicional, coqueirinho, carrinho de mão, boquinha da garrafa, borboleta paraguaia, sentada no trono, batistaca, bailarina agachada, certo? É, depois você procura aí no Google, você vai ver mais ou menos como é cada posição que eu acabei de falar pra você. E a Andressa, hein? João Bidu! Tem um ex-paquera, só que a gente não dá certo, mas sempre rola de ficar de vez em quando. O problema é que a gente fala muito em sexo por mensagem e sempre acabo gozado. Por que será isso? É, chegou lá. Acabo gozando, deve ser isso, né, Andressa? Poxa vida, hein? Que maravilha! Até por telefone você consegue chegar ao orgasmo e tem tanta mulher aí que faz e faz daqui e faz Canguru perneta, borboleta, paraguaia, batistaca e não chega lá. É porque você fica excitada, né? O sexo principalmente vem da cabeça, não é só do contato físico, embora quando tem o contato físico é bem melhor, né? O Elber, João, poderia me indicar uma simpatia fácil para eu fazer sexo com minha cunhada? Eu tenho foto e calcinha dela, mas que cara sem vergonha, hein? Pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não! O Elber, cunhada quer dizer irmã da sua namorada, irmã da sua mulher ou mulher do seu marido? Não, você é muito sem vergonha pro meu gosto, viu, Elber? O Elber, não vou dar simpatia pra você pegar a cunhada, não! De jeito nenhum! Tanta mulher por aí, você fica de olho na cunhada, rapaz, hã? Para com isso! A Cristina preocupada! João Bidu, por que meu marido não tem desempenho sexual? Parece que ele perdeu a vontade de fazer sexo, só vive vendo vídeo pornô! Então, não perdeu, né Cristina? Se ele fica sempre ligadinho vendo vídeo pornô, É porque ele se excita daquela maneira, o negócio é você, né? Colocar aquela calcinha, aquela lingerie bem bonitinha, Quando ele estiver vendo vídeo lá, você vem, agarra ele e pimba! Ripa na chulipa, valeu? Faz essa tática aí, ó! Vamos ver se dá certo, pelo menos ele para um pouquinho de ver o vídeo E dá assistência pra mulher que tem casa, não é? E o Bruno, o Bruno diz o seguinte João Bidu, estou passando por uma situação difícil, estou solteira há muito tempo E ainda não encontrei a parceira ideal Meu corpo perde sexo o tempo todo As minhas masturbações já não me satisfazem mais E eu não consigo transar com garotas de programa Como sei que você é especialista em sonhos e astrologia Gostaria de saber se você sabe o que uma pessoa deve fazer Que técnicas ela pode usar Para ter sonhos bem intensos Em que ela transa com a pessoa que ela quer Ô Bruno, vou ficar devendo essa pra você, viu? Se eu conhecesse essa técnica Eu fazia pra mim Com todo o respeito, a minha mulher Brincadeira, né? Não faria pra mim, não Mas não tem essa técnica, né? Ô, dica aí Pra você sonhar fazendo sexo com a mulher que você mais deseja Normalmente isso, Bruno, acontece Com o homem, não precisa sonhar, né? É só fechar os olhos e pensar Naquela cantora, naquela atriz Naquela menina, etc e tal Não precisa sonhar, tá certo? Pra você realizar o seu desejo Mas é bem melhor que você encontre logo uma parceira aí Para que descarregue toda essa carga sexual Verdade? É isso aí E agora quem pergunta pra mim É a Rafaela Rafa Ô Bidu, tem uma dúvida muito importante Esclarecer sobre sexo oral Ela diz Há tempos eu vi em dois sites diferentes Que quando o homem for fazer sexo oral na sua companheira Ele deve pegar um preservativo Cortá-lo ao meio E depois colocá-lo por cima da vagina Quando for para ele fazer sexo oral nela Ou então ele pegar um plástico transparente Forrar e colocar o plástico por cima da vagina Quando ele, o homem, for fazer sexo oral na mulher Serão esses dois métodos seguros A fim de evitar que as doenças sexualmente transmissíveis Ou câncer de garganta Quando for na hora de o homem fazer sexo oral na mulher Câncer de garganta nunca vi, né? Doença sexualmente transmissível realmente É bem possível É realmente perigoso Viu, Rafa? Mas na verdade, usando a camisinha Tanto a feminina como a masculina Resolve, não precisa colocar negócio de plástico Não sei o que Cortar o preservativo, beleza? O homem pode usar o preservativo masculino E a mulher o preservativo feminino E ripa na chulipa Pimba na gorduchinha Tchau, gente! Não se esqueça, hein Se você gostou, clique aqui E não se esqueça também De se inscrever, digo melhor No meu canal Valeu! Um beijo, um abraço Tchau, tchau!